Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Esta reunião foi convocada para debater o tema Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência e LPIs em atendimento ao requerimento número 43 de 2021 da deputada, querida deputada Giovanna de Sá. Comunico a todos que o tempo previsto para a exposição será de 10 minutos, podendo ser prorrogado. De forma ainda que essa audiência é interativa e está sendo transmitida pelo portal E-Democracia. Nós vamos passar agora, vou cumprimentar todos os expositores, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Nós temos na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa o GT, o grupo de trabalho que trata especificamente das ILPIs, e é com esse intuito que nós estamos aqui, em mais uma audiência pública, falando sobre esse tema, para que nós possamos acompanhar de perto todas as demandas, os desafios, para que a gente possa avançar em relação ao apoio às instituições de longa permanência de idoso. Queria aqui agradecer ao Daniel Prado Machado, ele é assessor de gabinete da secretária de alfabetização do Ministério da Educação, seja bem-vindo, Daniel. Juliane Souza dos Santos, coordenadora geral de serviços de acolhimento do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério da Cidadania, obrigada, Juliane. Lucélia Nico, coordenadora de saúde do idoso do Ministério da Saúde. Yane Andrade Neves, coordenadora geral de atenção hospitalar e domiciliar, substituta do Ministério da Saúde. Marcela Giovanna, diretora-presidente do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, CEMAIS. Vânia Catanhede, especialista em gerontologia pela SBGG, membro da Frente Nacional de Fortalecimento, ASI-LPIs e enfermeira do Programa de Apoio aos Aposentados do Estado do Maranhão. Seja bem-vinda, Vânia. Helena Pataro, terapeuta ocupacional de experiência Frente Nacional Bahia. Natália de Cássia Horta, enfermeira docente do Departamento de Medicina da PUC de Minas Gerais. Nós vamos iniciar os trabalhos, mas, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Tenho certeza que será um debate muito enriquecedor para os nossos trabalhos. Vamos iniciar, então, ouvindo Daniel Prado Machado, que representa aqui o Ministério da Educação, pelo prazo de 10 minutos. Muito boa tarde a todos. Em nome da Secretaria de Alfabetização, eu sou do secretário Carlos Nadalim, eu cumprimento a deputada Flávia Moraes e os demais membros dessa audiência pública. Para nós, foi uma grande oportunidade podermos participar dessa audiência pública. A Secretaria de Alfabetização foi criada em 2019, considerando o diagnóstico da educação no Brasil, principalmente no que se refere à alfabetização, onde se percebeu que o ponto focal seria a primeira infância. Então, nossas políticas de alfabetização são desenvolvidas com base na Política Nacional de Alfabetização, que também foi publicada em 2019, por meio do Decreto 9.765, de 11 de abril de 2019. Mas, além da primeira infância, nós sabemos que o Brasil contém um grande contingente de analfabetos em torno de 11,4 milhões de pessoas que ainda estão em condição de analfabetismo, maior analfabetismo funcional. E a gente recebeu, como um produto legado do MEC, um programa Brasil Alfabetizado, em que foi criado, começou a rodar em 2002, e foi interrompido em 2016 por diversos fatores, inclusive técnicos. E a partir de 2020, esse processo, esse programa foi passado para nós, a gente começou a analisar toda a engenharia do programa, e nós verificamos muitas oportunidades de aproveitar muita coisa que era feita, e percebemos também a necessidade, uma enorme necessidade, de reformulação de várias partes da gestão do programa. E a interseção que nós temos desse caminho que nós estamos percorrendo para reformular o programa é que, desse contingente todo de 11,4 milhões de analfabetos, aproximadamente 50% dessa população tem acima de 60 anos. Então, quando nós recebemos esse convite de participar dessa audiência pública, nós verificamos uma grande oportunidade de receber subsídios, conhecer um pouco mais da realidade dessas instituições que abrigam esses idosos, para que a gente possa aproveitar isso para aperfeiçoar o desenho que nós estamos fazendo para reativar o programa Brasil Alfabeto Sabe. Então, eu fico muito feliz de poder participar, de ser todo ouvidos, e de coletar essas informações que poderiam ser muito valiosas para o nosso redesenho. Muito obrigada, Daniel. Ministério da Educação, muito importante nesse debate. Queria agradecer a sua presença. Já passando a palavra para o Ministério da Cidadania, na pessoa da Juliane Souza dos Santos. Com a palavra, Juliane. Boa tarde, deputados, deputadas, senhoras, senhores. Importantíssima essa pauta, essa temática, né? Discussão não apenas voltada aos direitos da pessoa idosa como um todo, mas o olhar especial para aqueles que estão em acolhimento. E principalmente nessa rede sócio-assistencial, né? Então, acho que eu trago aqui, quando eu recebi a designação para audiência, eu não sabia qual era o tempo delimitado, então talvez a minha apresentação esteja um pouco mais densa. E eu vou tentar correr com alguns dados, né? Para apresentar para todos vocês. Nós fizemos aqui, então, tiramos os dados que compõem os nossos registros da assistência social, né? De todos os sistemas que tem de registro de existência de entidades, de público atendido. E nós fazemos anualmente o censo do Sistema Único da Assistência Social e os serviços de acolhimento estão também compreendidos nesse levantamento. Então, eu vou trazer esses dados aqui, mas só para a gente também delimitar que os nossos registros da rede sócio-assistencial, elas são da oferta municipal, né? Da oferta de serviço público municipal, ou em algumas situações a rede estadual também faz a oferta, e de instituições, né? Organizações da cidade civil que também oferta esse serviço, mas são instituições sem fins lucrativos. Nós não temos os registros de instituições privadas com fins lucrativos que não fazem parte da rede sócio-assistencial. Então, só delimitando também os nossos dados aqui do que nós vamos expor. Eu posso fazer projeção, né? De apresentação. Acho que eu não tenho, estou sem permissão para apresentar. É possível, deputada? Sim, é possível. Só não estou liberada ainda para fazer essa apresentação. Só um minutinho que está liberando, tá? Está liberado, já estou projetando aqui. Ok, está no... Ok. Ok, vamos lá, então. Então, só para a gente também expor, né? Em relação às ofertas da rede assistencial, não vou me ater aos demais equipamentos que compõem os outros níveis de proteção, né? Na esfera da proteção social básica, na esfera da proteção social especial de média complexidade, né? Nós temos os equipamentos específicos para atendimento à população que tem as situações que sofrem situações de violência, violações de direitos, né? Que são atendidos na média complexidade. Então, eu vou me ater aqui a apresentar os dados relacionados aos serviços de acolhimento, que compõem a alta complexidade do sistema único de assistência social, e especificamente relacionados à pessoa idosa. Então, o que são, né? O que nós temos compreendido enquanto serviço de acolhimento, né? Essas unidades, para todos os públicos, elas são moradias provisórias, né? Obviamente, nós temos um registro de longa data de instituições de pessoa idosa que passa a ser moradia permanente para esse público que não consegue ter, realmente, base familiar, né? Para esse atendimento, para essa cobertura. Então, acabam ficando permanentemente nas instituições. Mas a característica do serviço de acolhimento reglamentado no SUAS, elas são de oferta para moradias provisórias, né? Para que seja fortalecido sempre a manutenção, né? Dessa pessoa junto à sua própria família, seja família de origem, ou família extensa, ou família afetiva, que também tenha aí possibilidade de oferecer cuidados e proteção em ambiente familiar para essa pessoa idosa, né? Nós temos hoje trabalhado com essa diretriz. Então, as orientações que nós temos para o serviço de acolhimento é na perspectiva de que elas devem respeitar a privacidade dessas pessoas acolhidas, os costumes, suas tradições, seu ciclo de vida, a sua própria religião, né? Em respeito à crença de cada um, inclusive o que está previsto na nossa própria Constituição. Gênero, orientação sexual das pessoas, raça e etnia. Então, todos esses aspectos, esses conceitos, eles devem ser observados na oferta dos serviços. Qual o perfil das pessoas acolhidas para esse acesso, né? São aquelas que não dispõem de condições para permanecer com a família, pessoas em situação de rua ou de abandono, pessoas idosas com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, né? Na ausência total de amparo familiar. E pessoas idosas que também, de vivência de situações de negligência familiar, institucional, abusos, maus-tratos e outras formas de violência, né? Então, aquelas que também são, que precisam ser afastadas por medida de proteção da sua própria família. Então, elas também são, compõem-se esse perfil de público para os serviços de acolhimento. As modalidades de acolhimento que nós temos para a pessoa idosa, elas estão divididas em acolhimento institucional ou por meio de república. Dentro do acolhimento institucional, com duas modalidades, o abrigo institucional com capacidade para ter 20 pessoas e acasalar com essa capacidade de 10 pessoas. A característica, a diferença, né? Em relação à república que tem essa característica de acolher entre 6 e 10 pessoas idosas, é mais no perfil de selecionar aquelas pessoas idosas com maior autonomia para estar dentro dessa república, que traz uma característica mais de autogestão, de cogestão, de um ambiente que não necessita de tanta, daquela pessoa idosa que não tem tamanha necessidade de outras pessoas lhe atenderem, né? Que não possuem nenhuma dependência. Então, são pessoas com mais autonomia, com mais independência, que podem ser selecionadas para esse estilo de moradia por meio de república. Geralmente, aquelas que necessitam de mais cuidado, de mais dependência, de maior dependência, elas acabam ficando em casas, lares, ou até mesmo nos abrigos institucionais, né? Que é o mais conhecido. Os objetivos dos serviços de acolhimento é a garantia da proteção integral dessas pessoas, é a prevenção ao gravamento daquelas situações de negligência, violência ou ruptura de vínculos, é buscar também restabelecer os vínculos familiares com aquelas situações em que houve afastamento, mas que há possibilidade da manutenção desses vínculos, ainda mesmo que as pessoas permaneçam nos acolhimentos, mas que continuem com a manutenção dos vínculos com seus familiares, né? Com visitas esporádicas, ou até mesmo a possibilidade de retorno familiar. A busca, né, de também promover o acesso à rede social assistencial, né? E das demais políticas públicas, para que essas pessoas também possam sair a qualquer momento das instituições, necessitando buscar participar de algum programa, algum projeto, né, da rede da educação, ou a necessidade também do aspecto da saúde, então que elas também possam, ou demais políticas, né, de esporte, lazer, cultura, que elas tenham essa liberdade de participar na comunidade de tudo o que é ofertado para toda a população, né, naquele território. A busca também de desenvolver as aptidões, as capacidades, oportunidades para que essas pessoas, elas possam buscar suas autonomias, né, nós temos registro de instituições de longa data que não trabalhavam nessa perspectiva, então a nossa diretriz atualmente é que tenha essa busca, né, que a equipe consiga buscar essas aptidões dessas pessoas e promover justamente essa programação cultural, de lazer, esportiva, atividades externas, mas também tendo atividades internas, né, mas que ela tenha muito mais participação nesse convívio na sua comunidade. Eu já estou vendo que o tempo já está aqui se esgotando, eu ainda tenho bastante dado para ser apresentado, no sentido, então, desse recorte do censo de quem compõe essa rede hoje no acolhimento. Então, se eu... Juliane, se for preciso, a gente prorroga um pouquinho, viu, dada a importância dos dados, tá? Pode passar todas as informações. Tá perfeito, obrigada. Então, a gente vai fazer o direcionamento, então, agora relacionado a esses dados, né, extraídos do Censo Sul, esses dados, eles são de 2019, nós já temos os 2020, mas eles ainda não estão consolidados, né, devido à prorrogação de prazo por causa da pandemia, então esses dados também foram postergados para este ano, adentrou este ano a alimentação dele, então nós não temos ele consolidado, então esses dados são referentes a 2019. Então, nós vamos visualizar aqui quantas unidades são, onde elas estão, a caracterização das unidades e a caracterização das pessoas acolhidas e também dos profissionais que atendem este público acolhido. Quantas instituições nós temos, né, então, desse registro de 2019, quantas unidades estavam na nossa rede assistencial cadastradas? Então, 1.784 unidades cadastradas, ofertando 74.387 vagas, e naquele ano o número de pessoas idosas acolhidas foi de 63.380, né, registradas dentro dessa rede de acolhimento da assistência. Aqui temos os percentuais por região, né, as regiões que ofertam essa maior rede de acolhimento, então uma grande concentração aqui na rede sudeste, em seguida pela região sul, nordeste, centro-oeste e norte. Aqui temos os dados, os números das unidades por unidade federativa, né, então, diante do que foi, vimos do recorte das regiões, então a concentração mesmo, né, então aqui a grande concentração nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, né, aqui em ordem mesmo de maior número de instituições registradas. temos as divisões dos portes, os municípios, eu não vou me ater muito em todos esses dados, mas é importante a gente verificar a cobertura, né, de que todas as capitais, né, todos os municípios de porte como metrópole, nós temos 100% de cobertura e um percentual menor nos outros municípios, né, principalmente os municípios de pequeno porte. E aí a gente tem, nesse sentido, previsto na nossa LOAS, que para os municípios de pequeno porte, que não apresentem demanda que justifique ter um serviço próprio, a rede, ela deve ser ofertada de forma regionalizada e que, nessa perspectiva, ela recai como responsabilidade dos estados fazer a oferta de serviço regionalizado, né, dando suporte para esses municípios de pequeno porte. em um aspecto, então, da natureza também desse serviço ofertado, nós temos uma grande parcela de instituições que são as organizações da cidade civil, né, as mais conhecidas como entidades não governamentais, então, o poder público, a oferta municipal, a oferta governamental, ela é de 11% do total dessas instituições, uma grande parte é ofertada pelas instituições, né, pelas entidades sem fins lucrativos, compondo aqui 89% dessa rede, a contratualização com o poder público, né, nós vemos também uma grande, a maioria dessas entidades, elas têm essa relação, seja por convênio, em termos de parceria, né, algum subsídio que ela, ou subvenção que ela venha a receber do poder público, seja do município, que é a maior parte, ou até mesmo na esfera de gestão estadual, né, principalmente daquelas instituições de longa data, em que se iniciou já com essa parceria, né, ou convênio com os estados, e assim permanece até hoje, então, vários estados ainda mantêm cofinanciamento, ou até a manutenção total dessa, de entidades, ou por meio de parcela de vagas dessas, que essas instituições, elas ofertam. É importante verificar também que a maior parte das unidades, elas possuem registro no conselho do idoso, né, nós temos o conselho da assistência social também, né, que é necessário que ela esteja cadastrada, mas muito importante verificar que há um crescimento também desse controle social, né, de um conselho específico de direitos, de garantia de direitos da pessoa idosa, e que há necessidade também dessa entidade ter o registro neste conselho específico. Aqui nós temos uma demonstração do número de vagas por unidade, nós percebemos também aqui as instituições que ofertam, né, aquelas mais conhecidas, né, dos abrigões, com grandes números de pessoas acolhidas, com a normatização da política de assistência, tem aquela diretriz, né, como eu demonstrei, do tipo de unidade, qual é a capacidade de atendimento, né, até respeitando esses espaços e um melhor cuidado, um atendimento mais personalizado para essas pessoas, então também há esse direcionamento para que esse número, para que a capacidade de cada uma dessas instituições, ela seja observada, mas ainda há registro, né, de instituições que ofertam o maior número para além daquelas que estão normatizadas, mas mesmo aquelas que têm esse grande número, há diretriz de que os espaços, né, os ambientes, o ambiente físico seja observado respeitando, né, e dando essa, essa, essa possibilidade de um melhor cuidado, de uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Aqui nós percebemos, né, quando nós falamos da necessidade de que os serviços, eles observem a, a, essa manutenção dos vínculos familiares, ainda que permaneçam são acolhidos, então nós percebemos aqui, que essa frequência de visitas familiares, ela é, ela é uma frequência, né, considerável, então as entidades, elas possibilitam e buscam que os familiares, eles tenham, né, esse contato com os seus respectivos, né, dentro dos acolhimentos, e registro aqui da frequência de que 88% elas são feitas diariamente. nós vemos também a, a, unidades que possuem enfermaria, isso aqui é um dado muito importante, nós temos feito essa discussão junto ao Ministério da Saúde, inclusive, né, de que nós precisamos caminhar, né, com essa parceria com o Ministério da Saúde, no sentido de dar melhor atendimento às pessoas que estão acolhidas, e não é no sentido de impedi-las que, que busquem a saúde, né, nos espaços específicos que vai em equipamentos da saúde. Para aquelas pessoas que têm autonomia, independência, deve ser proporcionado que ela vá à rede buscar esse, esse atendimento, mas para aqueles que possuem maior dependência de cuidados, né, que possuem maior vulnerabilidade, ou dependência de grau 2 ou 3, os mais graves, há uma exigência, né, de que esse cuidado seja feito dentro dos espaços de acolhimento. E no âmbito da assistência social, as normativas que estabelecem os profissionais, eles não compreendem profissionais da saúde, mas as instituições, elas precisam contratar esses profissionais, e isso exige também, a gente vem, né, buscando esse espaço, exige também esse olhar e também recursos financeiros do âmbito da saúde, né, vindo reforçar e dar maior cobertura, garantindo melhor atendimento para essas pessoas. no recorte de gênero, nós vemos a maior parte, né, que é desse grupo, gênero feminino, né, 51% feminino, 49% masculino. Da faixa etária, nós também vemos aqui uma concentração de 39% de 80 anos ou mais, então, quando nós falamos na perspectiva da exigência da saúde, é porque também, né, é o que acaba naturalmente acontecendo, com maior idade e maior necessidade de olhar no aspecto da saúde, né, e exige também maior, nos induz a buscar esse reforço e esse tratamento no âmbito da saúde dessas pessoas que acabam tendo maior dependência. No tempo de acolhimento, nós vemos, então, aqui, né, que uma concentração maior de 34%, mais de 72 meses nos acolhimentos e que a gente vai, que vai ver mais adiante do tempo da existência dessa rede de acolhimento mais antiga, é que a gente começa a ter aquele olhar, né, de que hoje nós temos buscado o dado direcionamento que os serviços precisam buscar manutenção, né, com a sua família, manutenção dos vínculos familiares, até mesmo retorno familiar, sendo acolhimento a moradia provisória. mas para aqueles que estão com uma moradia permanente que realmente não tem essa base familiar, a gente percebe que elas realmente vão ficando nas instituições, mas essas que estão há muito mais tempo é porque elas já vêm mesmo de uma longa data em que às vezes não tem mais nenhuma perspectiva, né, de retorno ou até mesmo de manutenção de vínculo com seus familiares. Então, são aquelas pessoas que estão há muito mais tempo já nas entidades, né. As nossas categorias profissionais, então, o que nós temos, né, de registro dos que estão hoje vinculados nesta rede, nós temos, então, aqui 40% de profissionais da assistência social e um registro de 60% de profissionais da saúde que estão vinculados nessa rede sócio-assistencial, né, embora uma rede dentro da política de assistência, ela tem ofertado, ela tem cadastrado o maior número de profissionais da saúde porque é o que a gente tem verificado mesmo, né, a maior necessidade de atendimento para garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Então, só aqui já, né, já finalizando, a gente traz aqui alguns registros de normativas de documentos que foram trabalhadas no período da pandemia, né, já no ano passado, então, com diretrizes para cuidados, para enfrentamento a essa contaminação nos espaços dos acolhimentos, como lidar com as situações dos casos suspeitos, dos confirmados, enfim, todo o direcionamento, né, de orientação para o serviço preservar as pessoas, ter maior cuidado com as pessoas e também como agir nas situações em que houver casos de morte, enfim, tudo que a gente está, né, discutindo e enfrentando nesse período da pandemia foram feitas, então, a portaria conjunta, né, entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Saúde e esta nota técnica conjunta, número 24, acabou, que deu esse, que trouxe esses subsídios, esses elementos, de normativas, de orientações conjuntas, né, do Ministério da Cidadania por meio da Polícia de Ação Social e do Ministério da Saúde também fazendo as orientações para a rede de saúde. Nós temos aqui, isso que só, né, foi feito também, só a título também de informação, que houve também um vídeo em orientação, né, para, como a atuação da Polícia da Ação Social frente à pandemia e a importância da parceria entre o governo e as organizações da cidade civil no atendimento às pessoas com deficiência e idosas em suas famílias, então, isso também, né, o ano passado também foi feito na medida em que houve o avanço da pandemia para que esses públicos fossem alcançados e bem orientados na perspectiva também de proteção desses nossos acolhidos. Bom, eu encerro, né, dos dados, me perdoem pelo extrapolamento do tempo, mas fico aqui à disposição para tirar, né, dúvidas e eu vou trazer mais outros dados que não foram explanados. Muito bem, Juliana, muito obrigada, muito importante aí os dados que você nos trouxe, não tem nada a desculpar, é importante você trouxe para essa audiência pública e eu queria aqui também destacar a importância desse trabalho intersetorial que a política do idoso, a política de atenção do idoso seja trabalhada dessa forma. eu vou aqui agora passar a palavra para o Ministério da Saúde, nós temos aí duas representantes e eu vou, nós vamos colocar as duas, podem compartilhar o tempo, a gente tem a Iânia Andrade Neves e a Lucélia Nico, então vou passar primeiro para a Lucélia Nico que coordena hoje a saúde do idoso no Ministério da Saúde. Lucélia, com a palavra. Boa tarde, deputada Flávia Moraes, boa tarde a todos os colegas, quero cumprimentar também o presidente da mesa, deputado Frederico, parabenizar as falas que me antecederam, Juliane, foi brilhante sua apresentação, fiquei tirando foto para ter os dados, muito boa. Eu vou pedir para a Rafaela projetar para mim, por favor, gente, porque eu sempre me confundo aqui na hora que eu vou apresentar, ela está com a minha apresentação, se você puder, Rafaela. Então, hoje, na nossa audiência pública, fortalecimento das instituições de longa permanência para idosos, eu trago aqui um pouquinho para a gente relembrar do SUS, o Sistema Único de Saúde, que ele é um dos maiores e mais completos sistemas de saúde pública do mundo, o SUS, ele é responsável pela promoção de acesso a todos os cidadãos brasileiros, hoje, aproximadamente, 109 milhões de brasileiros utilizam o SUS, e ele é regido por alguns princípios, universalidade, a integralidade e a equidade. Pode passar, por favor? Então, é importante a gente lembrar que as pessoas idosas que residem nas ILPI, elas também são residentes do território, então, elas são assistidas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família, e é necessário a gente ter esse olhar do acompanhamento e da aproximação entre a saúde e assistência social, e essa tarde de hoje retrata um pouco dessa aproximação, hoje nós temos representantes do SUS, representantes do SUS, e fazendo essa discussão muito importante e rica envolvendo as ILPIs. Então, como ações conjuntas, eu trouxe a nota técnica que a Juliane já falou, a nota técnica 24, que vai tratar ela foi uma nota técnica conjunta, do Ministério da Cidadania e do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde para prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus em unidades de acolhimento institucional para pessoas idosas. E também a nota técnica número 25, com orientações para prevenir e controlar a infecção pelo Covid nas ILPI. Pode passar? Recentemente, foi publicada uma portaria, a 894, com crédito extraordinário e no capítulo 2 da portaria tem um incentivo financeiro para o cuidado em saúde das pessoas idosas. Foi disponibilizado para todo o Brasil cerca de 120 milhões de reais. No final da portaria tem os anexos com os municípios, o valor que cada município recebeu. E na parte 3, o capítulo 2, desculpa, no artigo 8º, ele traz o incentivo financeiro de que trata este capítulo tem como objetivo promover o apoio ao cuidado em saúde das pessoas idosas por meio do desenvolvimento de algumas ações. Tem três ações e eu trago aqui para a discussão a ação número 3, que é o atendimento integral em saúde aos idosos residentes em instituições de acolhimento e o suporte às equipes dessas instituições para o desenvolvimento de ações de prevenção à infecção pelo SARS-CoV-2 com a finalidade de adequação das ações de isolamento e distanciamento social de pessoas idosas institucionalizadas. Pode passar? Estamos fazendo também como ação conjunta um GT interministerial e nós temos uma minuta de resolução conjunta que já foi feita e passou recentemente pela CIT do SUAS, passou pelo SUS e pela CIT do SUAS. Esse GT interministerial ele está envolvendo o Ministério da Saúde, o da Cidadania, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a Anvisa. E essa resolução conjunta ela vai dispor sobre as orientações, o acompanhamento e os cuidados às pessoas idosas institucionalizadas e vai considerar também o apoio matricial e o atendimento integral da rede de serviços do SUS aos serviços de acolhimento para pessoas idosas ofertados no âmbito do SUAS. Pode passar, por favor? Nós também temos outra ação aqui diretamente aqui na nossa coordenação, a coordenação de saúde da pessoa idosa que está inserida na Secretaria de Atenção Primária e Saúde no Ministério da Saúde, uma parceria com o hospital a gente fala o PROAD com o hospital H-COR no Triênio de 2018 a 2020 foi realizado um projeto de qualificação da atenção à saúde da pessoa idosa nas redes de atenção à saúde e no eixo 5 nós tivemos um treinamento dos estados que possuem LPI nos estados do Maranhão e Paraíba e nos municípios de Atibaia e São Paulo Foz do Iguaçu no Paraná Maricá Rio de Janeiro e São Paulo com 4 encontros virtuais com cargo horário de mais ou menos de 6 horas e tivemos a participação de 71 e LPI qual que foi o objetivo? capacitar as equipes como multiplicadoras para o uso da nossa caderneta que é um eixo um instrumento que utilizamos para avaliação multidimensional e outros objetivos também relacionados a esse PROAD pode passar? o próximo por favor então de forma bem sucinta eu trouxe algumas ações tanto da nossa área quanto intersetoriais voltadas ao fortalecimento das instituições de longa permanência muito obrigada eu que agradeço muito viu a sua participação eu queria agora passar a palavra Ione muito obrigada a Lucélia que acabou de falar né passar a palavra para Ione agora Ione Andrade Neves coordenadora geral de atenção hospitalar e domiciliar do ministério da saúde deputada acho que ela não se encontra pode passar para a próxima palestrante tá no sério então muito obrigada a gente vai passar para Marcela Geovana diretora presidente do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais CEMAIS com a palavra Marcela seja bem-vinda obrigada muito obrigada pelo convite me sinto lisonjeada de estar aqui e quero muito contribuir com essa conversa eu passei uma apresentação também será que vocês conseguem passar para mim ou eu passo por aqui pode passar pode passar por aqui por nós pode melhor então eu sou Marcela eu sou presidente do CEMAIS sou hoje também primeira secretária do Conselho Municipal do Idoso da Lurizonte e também coordeno a Centro Nacional de Fortalecimento do Conselho e eu venho aqui falar para vocês que o Rede CEMAIS 3G é um projeto do CEMAIS que a gente realiza junto às IELTS de Belo Horizonte o CEMAIS somos uma instituição criada em 2006 no Ministério Público com a intuito de promover um diálogo intersetorial entre governo empresas e sociedade civil e o Rede CEMAIS 3G ele surge em 2015 com o propósito de fortalecer a gestão das instituições de longa permanência para idosos de Belo Horizonte pode passar essa rede das IELTS até 2015 elas não se conheciam falávamos em 2015 de 28 IELTS filantrópicas sendo que 24 parcerizadas com municípios e um desconhecimento total das IELTS particulares que a gente entende aquelas com simplocracia esse projeto ele inicia voltado prioritariamente para as filantrópicas com uma atenção à assessoria e também de conviver diariamente com essas instituições para que a gente pudesse tomar sua gestão para além disso a gente promove que é muito viés do CEMAIS uns cafés intersetoriais porque percebemos que a formação de equipe e o assessoramento não tinha sentido que a gente não envolvesse seus dirigentes sabendo que a gente tem um perfil das IELTS filantrópicas esse perfil de abandonar uma caridade e trazer a profissionalização pode passar por favor nesse sentido a gente promove os diálogos dessas instituições da sociedade civil com atores com diferentes atores do município pode passar e aí com quem nós dialogamos quando a gente chegou essa rede não se conhecia mal se conhecia entre si percebia-se que no município até o trato com uma era diferente com outra então a partir disso nessa rede desse momento desses encontros a gente promoveu um diálogo inicialmente com o Ministério Público com o Caldo da pessoa idosa o Caldo digitou todas as instituições e passamos a realizar esses cafés dentro das instituições então a gestão atual de Belo Horizonte quando assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social ela teve um café com esses dirigentes dentro de uma IAPI nos lugares mais distantes dentro de Belo Horizonte assim foi com a Secretaria Municipal de Saúde com a Vigilância com as universidades Corpo de Bombeiro entre tantos esse café ele acontece mensalmente desde 2005 e cada vez que ele acontece ele acontecia dentro de uma instituição com a pandemia a gente passou a fazer esse café por meio virtual a riqueza dele foi trazer assistentes do diálogo inicialmente Assistência Social de Belo Horizonte se entendia como a IAPI filantrópica somente parte desse equipamento e percebeu-se no decorrer do caminhar o quanto era importante promover o diálogo entre assistente social e a saúde muito sinceramente dentro desses cafés e momentos juntos a essas instituições fomos nós os mediadores das conversas entre esses dois atores mas ainda hoje ainda sim a gente potencializa o diálogo entre esses dois pode passar e o que a gente ganhou com isso? o maior reconhecimento dessas instituições de quantas redes então hoje até em termos de doações que uma recebe e compartilha com outras percebemos que essa rede ganhou um empoderamento para um traço junto à prefeitura e com os outros atores percebemos por meio dessa rede filantrópica a necessidade de conhecer as ILTIs particulares e também realizar um diagnóstico hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Belo Horizonte até essa gestão não existia nenhuma ILTI particular inscrita no Conselho Municipal de Belo Horizonte a rede hoje filantrópica de Belo Horizonte engloba como eu falei 28 instituições a rede particular mais de 200 e essa rede no viés ainda no diálogo com a assistência social é totalmente desconhecida quem traz a realidade para a gente a vigilância sanitária e o próprio Conselho Municipal do Idoso que está se organizando para cadastrar essa rede de ILTIs particulares pode passar também o que foi obtido por meio desse cartegue dessa relação intersegorial com essas instituições maior transparência das ações direcionadas às ILTIs não se fala mais de um mas se fala da garantia do direito das conquistas realizadas por esse grupo de instituições a gente enquanto tem mais a gente tenta sempre como a nossa missão é promover o diálogo entre os três setores mediar esse diálogo para a busca de resultados mais efetivos a gente também tem percebido quando nós chegamos para essa rede fazia-se tanto relatório e as pessoas nem sabiam para que era o relatório por meio dessa rede nós chamamos assistentes chamamos saúde a própria vigilância para que pudéssemos ter um direcionamento do que por que e para que porque inicialmente os ILTIs conheciam para que se fizerem para vocês os senhores terem uma ideia quando nós chegamos muitos funcionários que achavam funcionários da prefeitura e não da instituição até que um belo dia eu perguntei se vocês for entrar na justiça vocês vão entrar na justiça contra quem e aí eles falaram contra a ILTI eu falei então a partir de hoje quem dita a regra é a instituição parteirização como município não quer dizer que eu presto somente serviço àquele município eu tenho uma instituição que tem uma missão e que a gente tem os atores para ter nós fizemos aí também reuniões com o corpo de bombeiros Belo Horizonte as ILTIs filantrópicas tem um desafio grande com seus espaços físicos e aí então com o corpo de bombeiros fizemos um diagnóstico só que é essencial dessas instituições para que a gente pudesse caminhar nesse diálogo também do espaço físico isso tudo resultou que ano passado no início da pandemia o Conselho Municipal de Belo Horizonte direcionou um recurso de 3 mil reais para cada idoso logo no mês de março e abril e a gente também veio dialogando com o próprio Conselho com o próprio município de que faz necessário reformas e melhorias nesse espaço físico pode passar porque aqui é a lâmina mais importante que eu quero trazer para o senhor quais são os desafios que encontramos a primeira coisa a dificuldade de entender a ILTI como um direito da pessoa idosa para além da caridade a gente ainda tem uma cultura de que a ILTI filantrópica ela está fazendo um favor muitas vezes para aquele idoso então a gente tem aí inicialmente esse desafio de quebrar o assistencialismo a caridade para a profissionalização dessas instituições para falar de bons salários para falar que esse idoso merece um ambiente de qualidade que esse idoso merece uma alimentação de qualidade isso tudo é um desafio que a gente encontra lembrando que as ILTI filantrópicas a maioria trabalha com diretoria voluntária que não necessariamente deveria trabalhar porque a gente sabe hoje que diretoria de terceiro setor pode ser remunerada mas essa diretoria voluntária ela troca há 4,4 anos e muitas vezes a gente precisa novamente discutir sobre isso sobre o cuidado sobre o assistencial de mortalidade mas a profissionalização qual que é o maior desafio hoje a falta de transparência do fluxo de acesso à ILTI sócio-assistencial não se sabe não é claro na cidade de Belo Horizonte de qual é a forma que se analisa esse idoso é por meio do CRAS eu preciso procurar o CRAS mas eu vou procurar o CRAS e como é isso as ILTIs recebem na sua porta demandas dia a dia e nós temos nas ILTIs sócio-assistenciais vagas porque se entende que a ILTI é o último é o último acesso à pessoa idosa então o que acontece é muito uma interrogação para a gente já que a gente tem vaga aí está acabando meu tempo só vou acabar esses últimos aqui pode deputada claro pode concluir estou correndo aqui qual que é o maior desafio temos vagas sobrando na sócio-assistencial e temos cada vez mais ILTIs particulares broçando na cidade e sendo criadas na cidade a gente fala de 28 e mais de 200 dessas particulares dessas particulares a gente sabe que muitas delas em áreas urbanas das cidades mais precárias com valores muito baixos o que fez com que o Sistema hoje promove uma pesquisa de quanto custa esse atendimento quanto custa o atendimento a pessoa idosa na ILTI no centro de dia no centro de convivência nós estamos nesse momento com essa pesquisa e aí também essa falta de entendimento quais são os critérios para que o idoso seja externalizado em uma ILTI filantrópica isso não é claro nem para a própria rede que recebe esses idosos qual é mesmo o critério porque um idoso é externalizado e o outro não outro desafio que nos angustia a pessoa idosa ela não tem o direito de escolha em qual ILTI ela quer ir muitas vezes temos famílias que mora numa região sul de Belo Horizonte e o idoso vai ser externalizado conforme a prefeitura organiza para região norte então esse vínculo familiar com certeza com o passar dos anos é rompido porque tem até um custo disso a central de vagas é que direciona esse idoso nenhuma ILTI filantrópica de Belo Horizonte recebe o idoso que bate na sua porta ele é direcionado a procurar o prato e a partir daí essa ILTI nunca mais tem o suficiente o que traz muitas vezes um constrangimento uma dificuldade para esses ILTI que contaram às vezes com a vida dos seus vizinhos e quando seus vizinhos precisam de atendimento ele precisa procurar o prato por fim a dificuldade de aula da polícia suas sobre a ILTI é muito bom estar aqui hoje com representantes tanto de suas como de SUS porque o que a gente percebe é que o SUS entende a ILTI como equipamento as suas entendem a ILTI como equipamento dele ao mesmo tempo cada vez mais o grau 3 é que os atendimentos é grau 1 grau 2 grau 3 faz parte dessa realidade entende que as vagas que tem sobrando a maioria das vezes em Belo Horizonte é de grau 1 ou grau 2 e que a demanda que tem na cidade é de grau 3 então também não tem como não pensar a ILTI e essas instituições enquanto uma instituição também da saúde e por fim a dificuldade de entendimento e aplicação das políticas públicas e direitos da pessoa idosa é essa vez cada vez mais que a gente precisa falar dessa transparência de qual que é a forma de entrada de quais são os direitos porque se sabe na cidade como abrigar um idoso com uma ILTI particular e não se sabe na filantrópia e ao mesmo tempo essa ILTI particular que hoje estamos aí fazendo um mapeamento muitas vezes não é reconhecida como parte da política que atende a pessoa idosa no seu direito é isso queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui nessa apresentação eu reconheço a importância de todos os dirigentes e profissionais que bravamente nesse último ano tentou junto aos idosos esse convite com muita força mas também com muito desgraço emocionais em homenagem a todos eles que possamos continuar nessa leite pela garantia de atendimento de qualidade a pessoa idosa muito obrigada pela oportunidade e desculpa passar o tempo obrigada Marcela muito importante conhecer a realidade de Belo Horizonte vem agora Vânia Catanjedes especialista em gerontologia pela SBGG membro da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs e enfermeira no Programa de Apoio aos Aposentados do Estado do Maranhão Vânia está aí conosco a projeção da Maestela boa tarde a todos em nome do meu Estado do Maranhão eu gostaria de saudar a todos por meio da... pela interferência no som Vânia Joane experimenta tentar conectar melhor o fone ou tirar o fone não poderia passar para a Helena enquanto isso sim vamos passar passo então para a Helena Pataro terapeuta ocupacional da Experiência Frente Nacional Bahia Helena com a palavra Olá boa tarde a todos aqui presentes agradecer a deputada Flávia pelo convite pela possibilidade de apresentar um pouco a experiência aqui do Estado da Bahia eu preciso compartilhar minha apresentação pode fazer a autorização aqui claro posso compartilhar sim pode compartilhar conseguem acompanhar aí a apresentação já consegue visualizar a apresentação acompanhando tá tá bom então eu sou a Helena eu sou terapia profissional eu sou membro da comissão intersetorial de monitoramento de instituições de longa permanência para idosos aqui no Estado da Bahia e sou funcionária da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia então eu queria trazer começar trazendo um pouco da realidade aqui do nosso Estado o Estado da Bahia tem uma população estimada em aproximadamente 14 milhões de pessoas e nós temos uma população idosa de mais de 11% o que nos caracteriza como um Estado envelhecido nós temos 417 municípios e o nosso Estado possui a quinta extensão territorial e temos uma realidade ainda de amalfabetismo entre a população idosa de isolamento e viúveis entre essas mulheres que na sua maioria são mulheres essa é um pouco da realidade da baixa escolaridade da baixa renda do idoso que reside no nosso Estado então por que uma comissão para monitorar instituições de longa permanência eu vou trazer para vocês um pouco da comissão intersetorial de monitoramento de instituições de longa permanência que é uma experiência aqui da Bahia em articulação com a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs por que uma comissão intersetorial? quando a gente fala de intersetorialidade é importante nós pensarmos que intersetorial significa articular experiências no planejamento na realização e avaliação de ações com o objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas então nada mais complexo do que uma pandemia nova no contexto de um cenário de tantas vulnerabilidades para as instituições de longa permanência então o que nós temos como desafio ainda para a intersetorialidade? é importante nós pensarmos ainda na fragmentação das políticas no financiamento ainda fragmentado nos processos de planejamento ainda desarticulados a falta de um foco na integralidade de cuidado e a burocraticização dos processos esses são desafios importantes para os gestores pensarem na questão da intersetorialidade é preciso olhar para o todo para que a gente possa pensar em ações que possam de fato fazer a diferença a comissão intersetorial ela foi implantada no ano passado em abril de 2020 e o objetivo é monitorar as ações de saúde nas instituições de longa permanência de modo a intervir e orientar sobre o cuidado da pessoa idosa que nelas reside no enfrentamento da pandemia pela covid-19 a comissão ela é formada pela secretaria de saúde do estado da Bahia que é quem capitaneia essa comissão a secretaria de justiça cidadania e direitos humanos e a universidade federal da Bahia através da escola de enfermagem o objetivo da comissão é articular ações das políticas de saúde e de assistência social com pistas a promover intervenções com abrangência e capilaridade junto aos municípios a Bahia é um estado de grande extensão territorial com demandas extremamente diversas de norte a sul de leste a oeste do nosso estado então o objetivo dessa comissão era chegar mais próximo enquanto estado aos municípios baianos nós conseguimos nesse processo mapear 210 instituições de longa permanência no início da pandemia nós tínhamos os cadastros que atualmente os cadastros de registro das instituições de longa permanência eram cadastros que não refletiam a realidade do número de instituições de longa permanência aqui no estado então nós pegamos dados de diversas instituições do Ministério Público da Pensoria Pública do que a Secretaria de Justiça para compilar como uma única lista aqui no estado nós identificamos 210 instituições e a população estimada em 5.200 idosos que residem em instituições de longa permanência aqui no estado desses idosos que residem nas instituições de longa permanência nós tivemos confirmados para a COVID 1.929 idosos então nós tivemos um quarto dos nossos idosos residindo em instituições de longa permanência positivados para o COVID nós tivemos infelizmente aqui no estado uma letalidade de 12% da população idosa residente isso é um dado altíssimo em comparação ao idoso que não mora em instituição de longa permanência e altíssimo em comparação à letalidade geral da população então é preciso que nós olhemos com mais cuidado para as vidas que residem nas instituições de longa permanência como é o nosso processo de trabalho nós fazemos um monitoramento a cada 72 horas de todas as instituições de longa permanência a nossa equipe é composta por enfermeiros médicos psicólogos terapeutas ocupacionais fisioterapeutas nutricionistas é uma equipe multiprofissional todos especialistas em gerontologia profissionais da Secretaria de Justiça e profissionais da escola de enfermagem da Universidade Federal da Bahia onde nós fazemos o monitoramento de todas as instituições de longa permanência a cada 72 horas quando nós identificamos qualquer situação de suspeitas ou confirmação para a COVID nós fazemos esse monitoramento diariamente por enfermeiro e médico gerial quais são os desobramentos que nós tivemos no nosso processo de trabalho a Frente Nacional de Fortalecimento de LTI teve um papel fundamental no início da comissão nós tivemos diversas reuniões técnicas para embasar o nosso processo de trabalho para definir conosco inclusive as notas técnicas e os protocolos de cuidado que nós definimos então o que nós tivemos nós tivemos reuniões técnicas produções de notas técnicas orientadoras nós conseguimos garantir aqui no Estado quando nós não tínhamos a garantia de testagem aqui no Estado nós conseguimos garantir a testagem de todas as instituições de longa permanência que tinham casos sintomáticos nas instituições a Secretaria de Saúde disponibilizava os kits de SUAB para a testagem dos casos sintomáticos e casos os contactantes de casos direitos a partir do momento que nós identificarmos os casos positivos nós fazíamos o isolamento desses idosos e articulávamos uma rede de cuidado de proteção aos idosos que lá residiam nós tivemos diversas reuniões técnicas utilizando a plataforma do Tele Saúde para apoio técnico-operacional as equipes da atenção primária que iam fazer o manejo dos casos nos municípios e articulação com a rede não é possível nós pensarmos em uma política pública efetiva sem uma rede potente articulada onde nós tenhamos o poder público o controle social a sociedade civil articulada para cuidar e a comissão ela vem dia a dia tentando palocar as suas ações numa articulação intersetorial que envolve o poder público e também as instituições de longa permanência ainda com os desdobramentos o apoio da frente nacional tem sido fundamental para todos nós como um apoio mesmo na elaboração de todo o nosso material de notas técnicas notas técnicas de orientação de isolamento de vacina de visitas nós temos usado todo o material da frente para nos orientar para inclusive realizar diversas ações de articulação com as ILPIs aqui do estado da Bahia nós fizemos algumas ações com a defessoria pública com a universidade com o ministério público e apoio a implantação do guia covid aqui no estado para os municípios baianos quais são os nossos desafios encontrados aqui no estado a dificuldade de contato com as ILPIs a invisibilidade das ILPIs é uma realidade que grita para todos nós a ausência de um cadastro estadual sistematizado e atualizado das ILPIs e aí eu chego a atenção do Cade Suas o Cade Suas na ocasião do início da pandemia ele estava completamente ele não refletia a realidade das ILPIs aqui do estado o contato quase exclusivo com a gestão municipal de saúde então ainda é um desafio conseguir articular com a Secretaria de Ação Social dos municípios e o aumento do número de ILPIs então nós não conseguíamos identificar todas as ILPIs quando nós começamos o processo de vacinação apareceram instituições que até então não eram identificadas pela comissão então essa é uma realidade que a gente precisa ter de articulação das políticas de assistência de saúde para identificar quantas ILPIs de fato nós temos no estado então esse é um trabalho que nós temos feito dia a dia de articulação com as Secretarias de Ação Social e de Saúde para que a gente possa cada vez mais identificar a presença de instituições que não são visíveis nós monitoramos todas as instituições independente de serem públicas, privadas filantrópicas clandestinas ou não nós fazemos todo o trabalho de monitoramento de acompanhamento e fornecemos material técnico de suporte operacional para essas instituições de longa permanência quais são os desafios que nós temos em curso a manutenção de uma articulação intersetorial demandas socioassistenciais o financiamento insuficiente das ILPIs é importante que nós pensemos que o financiamento que nós temos hoje das instituições ele não é suficiente o número de leitos que nós temos é um número de leitos ainda insuficiente e nós temos ainda como desafio a sensibilização das equipes da atenção primária na atenção à pessoa idosa institucionalizada esse é um grande desafio nessa briga a instituição de longa permanência é da assistência social ou é da saúde quem perde é a vida do idoso que lá reside então nós temos feito um trabalho junto aos trabalhadores da atenção primária de fomento mesmo de sensibilizar de treinar de acompanhar de monitorar esses idosos que residem nas instituições de longa permanência já estou terminando e eu queria trazer um fato importante que nós precisamos pensar enquanto política pública no nosso monitoramento das instituições de longa permanência nós identificamos que dos 1.400 casos positivos para a COVID 179 foram a outros mas um outro dado que eu quero chamar atenção aqui é que das 591 mortes que aconteceram nas instituições de longa permanência no ano passado 179 foram por COVID então eu quero chamar atenção que nós precisamos pensar essas mortes que acontecem nas instituições de longa permanência são causas sensíveis à intervenção da atenção primária a atenção primária ela consegue dialogar com os trabalhadores que estão nas instituições de longa permanência numa linguagem que seja acessível para aquele que não é trabalhador da área de saúde então esse é um trabalho que o Estado da Bahia através da Secretaria de Saúde do Estado vem desenvolvendo junto aos trabalhadores da atenção primária e eu queria trazer algumas inquietações para finalizar minha fala a invisibilidade das LPIs é importante que nós possamos pensar nas vidas que estão nessas instituições pensar também na desarticulação das ações nós precisamos pensar em ações que sejam costuradas articuladas integradas para apoio efetivo às instituições de longa permanência a ausência da efetivação de políticas públicas de fortalecimento das ILPIs e aí eu chamo a atenção para a ausência de uma política nacional de cuidados e de apoio à vida das instituições de longa permanência nós precisamos desenvolver uma política de cuidado que de fato dialogue com as necessidades dos idosos que residem nas instituições de longa permanência e um outro ponto que eu quero chamar a atenção tempo o tempo da vida que mora na instituição de longa permanência não é o tempo que nós temos enquanto gestores nós precisamos correr o tempo que a vida que está lá dentro das instituições de longa permanência solicita clama por um olhar mais atencioso efetivo e um olhar que não é do assistencialismo é um olhar do lugar da cidadania do direito do idoso que reside nas instituições de longa permanência toda vida idosa importa esse é um lema da frente nacional que nós incorporamos aqui no nosso estado da Bahia para acompanhar e monitorar todas as instituições aqui no estado esses são os nossos contatos da secretaria de saúde aqui do estado e estamos à disposição muito obrigada deputado e a todos aqui presentes Oi Faça a palavra agora Natália de Cássia Horta enfermeira da PUC de Minas Gerais está entre nós Natália Estou sim deputada quero agradecer a oportunidade de participar aqui dessa audiência pública com uma temática tão importante e relevante e eu trago algumas reflexões para a nossa para o nosso debate aqui para a nossa conversa frente a situação vivida pelas instituições de longa permanência começo trazendo como que a situação da Covid-19 ela julgou luz ela deu visibilidade para as instituições de longa permanência frente a esse risco eminente de morte dos residentes e aí vale destacar que nas instituições de longa permanência não residem somente pessoas idosas a gente sabe que frente a essa inexistência de uma política nacional de cuidados existem pessoas adultas com deficiência que também residem nessas instituições e a pandemia também julgou luz sobre aquelas instituições privadas ainda mais invisíveis especialmente ao poder público então a pandemia revela para nós que a gente não conhece onde estão quantas são de quem que cuida e como é que cuidam essas instituições de longa permanência no que a gente está nos estudos que a gente vem fazendo na frente nacional de fortalecimento das instituições a gente contabiliza como foi discutido aqui em outra audiência pública né cerca de quase 7 mil instituições de longa permanência no contexto brasileiro uma grande parcela delas de instituições privadas né e a gente sabe disso né frente ao que foi nos apresentado aqui pela Juliane né de dados de 2019 isso reforça ainda mais a necessidade de se ter um cadastro nacional amplo né das instituições de longa permanência sejam elas públicas privadas com ou sem fins lucrativos eu destaco nisso que todas essas instituições prestam um serviço à sociedade é impossível de se contabilizar e de se qualificar o valor desse serviço né imprescindível no contexto brasileiro né e que precisam ser incluídas aí nas políticas e na oferta pública de recursos de capacitação de investimentos né reconhecer o cuidado da pessoa idosa institucionalizada também como um investimento na necessidade de cuidado e a pandemia né ela também gerou pela sua gravidade muitas articulações que não podem ser perdidas e aqui nessa audiência a gente tem um pouco desses exemplos né então a gente precisa muito aprender com essas missões da pandemia e permitir que essas experiências exitosas como que a gente vem construindo na frente nacional de fortalecimento as instituições possam se tornar perenas mas mais que isso que as instituições do poder público né as ações do poder público como as próprias articulações interministeriais retratadas aqui como as ações intersetoriais que a Helena traz para nós aqui construídas na Bahia como as ações desenvolvidas pelas universidades como a gente tem várias no país trabalhando né a FUC é uma delas e a gente tem várias instituições trabalhando a favor das pessoas idosas institucionalizadas para que a gente permaneça com essas ações mas aqui eu quero destacar a necessidade né a gente podia trazer aqui várias ações prioritárias mas a visibilidade que a pandemia a luz que a pandemia joga nas instituições escancara as fragilidades das instituições seja de apoio financeiro seja de apoio técnico seja de apoio na gestão e no cuidado e aí aqui eu quero destacar na minha fala a qualidade do cuidado prestado né e aí para a gente discutir a qualidade do cuidado prestado dentro das instituições de longa permanência a gente precisa reconhecer quem presta esse cuidado quais são esses quem são esses atores fundamentais quem são essas pessoas idosas cuidadas quais são as suas necessidades né como esses profissionais prestam esse cuidado quais são os recursos que esses profissionais dispõem para isso ou não dispõem para isso né qual é o processo qual a qualificação recebida para essa prestar esse cuidado e como recebem de forma permanente essa qualificação e todos nós sabemos né que para isso seria muito importante que a cada instituição pudesse ter uma equipe multiprofissional equipes que viessem tanto dos dos suas quanto dos suas né com financiamento inclusive das duas políticas não há dúvidas desse reconhecimento da ILPI como um equipamento híbrido híbrido da saúde e da assistência mas a nossa realidade nacional nos mostra o quanto de contradição o quanto de diversidade e de iniquidades inclusive existe nisso né a gente sabe de instituições onde se tem pessoas de boa intenção prestando cuidado sem nenhuma formação profissional sem nenhuma qualificação técnica para isso instituições onde se tem cuidadores de idosos só o profissional ou cuidador prestando esse cuidado e aí aqui eu destaco a necessidade de se ter a regulamentação né da profissão de cuidador né frente a importância desse profissional no contexto das instituições e mais que isso no contexto de cuidado a pessoa idosa ou a pessoa com necessidade de cuidados no contexto nacional e aí seria ideal né o primordial que as instituições pudessem sim usufruir de equipes multiprofissionais prestando esse cuidado mas a gente sabe que essa não é uma realidade nacional e aí dentro da frente nacional a gente vem produzimos e estamos aí com um manual que tem essa intenção de contribuir na qualidade do cuidado prestado nas instituições de longa permanência e aí eu queria destacar aqui na minha fala o quanto a gente tem lacunas daquilo que pode parecer muito básico mas que não é básico né no manual a gente traz por exemplo uma discussão sobre a questão do banho nas instituições de longa permanência o quanto que nós profissionais no contexto das instituições cometemos atos de violência contra a pessoa idosa por não permitir as escolhas por não ter às vezes conhecimento e qualidade técnica competência técnica para exercer o cuidado né então questões referentes ao cuidado centrado na pessoa questões referentes à funcionalidade ações que impactam diretamente na qualidade de vida dessas pessoas residentes das instituições que impactam na qualidade do cuidado e da assistência prestada a esses residentes né ações relacionadas ao sono a polifarmácia tão frequente nessa população aos preconceitos né que a gente precisa destacar aqui os preconceitos relacionados à pessoa idosa então é muito importante a gente trazer aqui como ponto é imprescindível para essa discussão a necessidade de investimentos na qualidade do cuidado prestado nas instituições de longa permanência e aí eu quero encerrar a minha fala trazendo né a necessidade e a relevância que se tem nesse olhar para a pessoa do cuidador de idosos dentro das instituições de longa permanência que muitas vezes são os profissionais que estão o tempo todo na linha de frente desse cuidado e que não tem a profissão regulamentada não tem o reconhecimento do seu fazer e não se tem um investimento na qualidade do cuidado que essas pessoas prestam né então é o foco né nessa prestação de um cuidado de qualidade no investimento nessa qualidade do cuidado prestado ele é primordial então eu encerro a minha fala né trazendo essa reflexão do destaque necessário para a prestação de cuidado de qualidade dentro das instituições de longa permanência para idosos obrigada pela oportunidade eu estou à disposição nós que agradecemos vamos voltar a Navânia Catanhede está aí boa tarde está dando para está dando para ouvir está dando para ver é muita interferência ainda está tendo interferência esse fone é necessário melhorou melhorou então vamos tirar o fone a projeção está aí com a Estela gente boa tarde eu saúdo a todos nas pessoas da deputada Flávia também do deputado Frederico e da requerente da audiência senhora Giovânia de Sá né também saúdo os colegas que estão aqui e fiquei com uma missão de conversar sobre algo muito técnico né e durante as falas de vocês eu fiquei inquieta se seria adequado a gente conversar sobre algo tão técnico né em um contexto tão abrangente mas a proposta e aqui representando a frente nacional nessa conversa é mostrarmos a importância de uma ferramenta de gestão da qualidade né para que a gente vá ao encontro das necessidades dos nossos idosos nessas instituições de longa permanência então a gente traz o procedimento operacional mas eu queria que a gente focasse com o olhar para ele mais amplo tá pode passar quando a gente fala sobre ter um procedimento operacional pode passar Estela por favor ter um procedimento operacional padrão o que a gente busca na realidade é estabelecer um combinado de ações que evitem que evitem a variabilidade então eu acho que a Natália que me antecedeu ela trouxe uma fala muito importante pode voltar uma quando a gente é bem aí quando a gente tá falando de instituição de longa permanência a gente tá falando de um grupo de pessoas heterogêneas e uma parte dessas pessoas que prestam esse cuidado são pessoas que sequer têm suas profissões regulamentadas então dependendo do estado que nós estamos falando dependendo do município que nós estejamos abordando essas pessoas elas têm uma carga horária de informação extremamente baixa né sem muitas das vezes ter acesso a uma instituição de longa permanência na sua formação então elas chegam nessa instituição com a sua capacidade técnica de prestação de cuidado muito comprometida pode passar então a gente quando trabalha com uma implantação de um procedimento operacional padrão em qualquer organização de atendimento o que a gente busca é estabelecer um padrão diminuir a variabilidade aumentar a segurança agregar eficiência né e fazendo com que essas pessoas desenvolvam essas atividades de maneira crítica sequencial né e controlada então na proposta foi bom o que a gente pode fazer então o que a gente pode fazer capacitar arduamente as instituições de longa permanência antes de capacitá-las nós precisamos sensibilizá-las ser gestores mas a gente está falando de um organismo que além de ser híbrido e muitas das vezes talvez falte um pouco de diálogo nos níveis mais altos do poder vamos falar assim talvez às vezes um ministério ele toma uma atitude e não articula tão bem com outro ministério imagina quando isso desdobra para os estados e municípios então a gente percebe de que a ruptura do diálogo ela ocorre em diversos níveis né e quando a gente fala de uma instituição de longa permanência que tem essa também heterogeneidade no seu contexto então isso dificulta muito a abordagem quando você vê uma instituição de longa permanência um administrador de uma instituição querendo sentar ou vai querer sentar com um administrador de uma instituição de longa permanência municipal ou filantrópica cujas as questões às vezes disparecem tão dispares né um consegue resolver de uma forma e o outro tem mais burocracia para resolver então a gente precisa enxergar isso como um elemento de conduta de segurança pode passar pode passar então a gente vai mostrar aqui alguns benefícios né a gente quando trabalha com procedimento padrão a gente diminui a variabilidade a gente aumenta a segurança a gente facilita o planejamento a gente possibilita um uso racional de recursos humanos recursos materiais equipamentos a gente quebra essa fragmentação do trabalho dentro da mesma instituição minimiza riscos né e favorece monitoramento então são muitas vantagens de estabelecer padrão muitas vantagens de escrever o que parece pode passar o óbvio né então a gente precisa perceber a Natália também trouxe sobre o banho né o fato da gente estabelecer um padrão não quebra a individualidade de cada um tá então a gente precisa começar a desmistificar isso a gente padroniza material a gente padroniza a técnica mas a hora a hora é aquela que seria conveniente para aquele residente naquela instituição quando a gente faz uma relação entre procedimento a resolução que está por ser subjetiva dia 1º de julho da 283 quanto na nova que é a 502 em ambas ela aparece como requisito prioritário e compulsório então a escrita é a mesma foi reapresentada a maior parte dos artigos da 283 elas foram reapresentadas sem nenhuma vírgula a mais e uma das partes que se manteve foi a necessidade dos procedimentos operacionais padrão pode passar e nas em ambas e eu falo de ambas hoje gente porque nós estamos bem aqui na interseção onde uma ainda existe perdura e a outra vai substituir em ambas nós encontramos que por exemplo tem que estar em procedimento operacional padrão limpeza descontaminação de alimentos armazenamento de alimentos preparo desses alimentos boas práticas de prevenção de vetores acondicionamento de resíduos então nós não estamos inventando está dito está posto é para construir para elaborar pode passar e aí traz também nos outros nos outros itens por exemplo na lavagem de roupa cuidado com a roupa pode passar e tem coisa que não está na resolução nem 502 nem na 283 mas que a gente já sabe que é prioritário que é o cuidado como é que eu vou tocar nessa pessoa como é que eu vou cuidar dessa pessoa como é que eu vou dar um banho como é que eu vou alimentar como é que eu vou manipular uma pessoa de uma cadeira de roda para uma cama ou vice-versa então se está escrito como cuidar de uma roupa que dirá como cuidar da pessoa que utiliza dessa roupa então o principal objetivo da implantação é aumentar a segurança e possibilitar também o controle tanto de consumo de materiais e recursos quanto de cuidados pode passar então a gente diz eu gosto dessa figura porque diz que a gente cai da bicicleta quando aprende a andar gente quando você acha que você já sabe tudo é a hora que você precisa começar a aprender a autossuficiência te leva a queda em qualquer área em qualquer situação então a existência do padrão força as pessoas a saberem qual é o certo quando você não tem o que é certo escrito nem cobrar você consegue porque a pessoa entendeu de uma forma ou outra entendeu de outra então pode passar além de elaborar e precisa que seja feita uma capacitação então não é só construir tem que seguir um rigor metodológico de construção mas também exige o treinamento de toda a equipe quantas vezes forem necessárias e de preferência com práticas assistenciais práticas de cuidado quando eu falo assistencial não só da saúde pode passar e aqui a gente não gostaria de entrar nesse detalhe mas assim para eu elaborar eu preciso planejar pode passar eu preciso envolver quem faz então mesmo que o meu cuidador ele não seja uma pessoa com curso superior não seja uma pessoa com tantas habilidades para pesquisas de revisões bibliográficas mas é ele quem executa ele precisa ser envolvido nesse contexto da criação se não vai ser um procedimento para mostrar para a sua visa vai ser um procedimento para mostrar para a vigilância não vai ser um procedimento vivo que converse quando a realidade de cada instituição do longa permanência aqui a gente mostra o que seria mais ou menos um padrão de construção de um procedimento mas não é o foco pode passar e aí a gente pode passar fala sobre o controle de assinaturas os responsáveis pela elaboração a validação do administrador dessa instituição a disponibilidade desses documentos para toda a equipe e para qualquer órgão fiscalizador não fazemos procedimentos operacionais para mostrar para quem nos visita ele é vivo ele faz parte do procedimento tal qual um material que a gente vai utilizar nesse procedimento então é um erro grave manter esses documentos em chave na mão do administrador dessa instituição de longa permanência para não rasgarem para não manipularem então ela deixa de ser viva pode passar estou encerrando e aqui a gente assim fica por que será que é tão importante a gente falar de qualificação porque tudo começa por isso então se o gestor da instituição achar que isso é uma bobagem que só serve para mostrar para quem fiscaliza então já nasceu errado pode passar então eu preciso que nós nós precisamos encontrar uma forma de sensibilizar os gestores para a importância dessa ferramenta de gestão nós precisamos pensar numa forma de criar um programa de capacitação de multiplicadores que possam replicar desse conhecimento nos diversos estados brasileiros no distrito federal nos diversos municípios e como é que a gente pode fazer isso nós precisamos capacitar também monitorar os próprios profissionais que usam dessa ferramenta e de outras ferramentas e nós precisamos monitorar e acompanhar e eu coloco assim seria um caminho para o ADSUS né voltado para as instituições de longa permanência seria um caminho a política nacional de educação permanente do SUAS não sei agora nesse exato momento qual seria a resposta mas nós temos caminhos eu acho que a gente não pode deixar de fazer porque parece difícil é preciso que a gente comece a fazer o fácil né que o difícil a gente vai alcançar então o procedimento operacional padrão para a gente concluir não é meramente um documento para mostrar em fiscalização mas é uma grande ferramenta para a gente prover um cuidado adequado oportuno e seguro para o residente das instituições de longa permanência de todo o nosso Brasil muito obrigada nós que agradecemos Vânia a presença fim das exposições nós abriríamos para o debate não temos parlamentar aqui nesse momento por isso a gente vai agradecer a presença de todos passando então para as considerações finais que eu pediria que fossem bem breves né para que a gente possa encerrar devido a um evento que teremos daqui a pouco eu queria pedir então passar a palavra né para as considerações para Daniel Prado está aqui conosco ainda Daniel Juliane Bom deputada só para fazer então deixar aqui os registros né agradecimento e parabenizando pelo espaço pela comissão os trabalhos né que estão sendo continuados aí não é o primeiro momento a gente fica à disposição parabenizar também a exposição de todas as as colegas né e as representantes aqui dos estados dos serviços da frente nacional todo esse trabalho que está sendo desenvolvido é a gente precisa realmente fazer essa quadrinação de esforços né junção de esforços estamos nessa parceria com o Ministério da Saúde como a Ancelia apresentou né temos um grupo de trabalho desenvolvendo temos um recente decreto que instituiu o o grupo de trabalho para a Política Nacional de Cuidados provavelmente nós vamos também trabalhar com esses elementos subsídios para esse grupo né de trabalho da Política Nacional de Cuidados é importantíssimo e a gente vai precisar com toda certeza nessa construção né coletiva nesse avanço esse aprimoramento de todas as contribuições né de todas as pessoas que têm essa experiência então a gente fica à disposição aqui para trabalhos futuros e discussões visando aprimorar esse atendimento de toda a nossa rede e de todas as demais instituições privadas também que podem ser qualificadas e devem né assim como a nossa rede da social assistencial muito obrigada e uma boa tarde a todos boa tarde então obrigada Juliane Lucélia Nico Iane boa tarde boa tarde deputada também quero agradecer a oportunidade de estar aqui muito bem lembrada pela Juliane sobre a Política Nacional de Cuidados eu também estou participando como representante titular aqui do Ministério da Saúde e vai ser um grande uma grande conquista depois que essa essa política já estiver construída quero também deixar aqui aberto para as suas ordens para que precisarem e agradeço mais uma vez o convite muito obrigada Lucélia obrigada parece que deu uma interrompida no seu sinal Oi Lucélia voltou está ouvindo Oi estou ouvindo perfeitamente obrigada obrigada deputada muito obrigada eu quero registrar aqui a importância da Política Nacional de Cuidados nós temos aqui uma PEC tramitando muito importante que torna o cuidado um direito constitucional né e eu considero muito relevante e temos aí alguns projetos que tramitam tratando também do Plano Nacional do Cuidado é muito importante que nós tenhamos já muitas pessoas os ministérios falando na importância da elaboração dessa política a gente sabe que ela vai ser fundamental para os avanços do atendimento a pessoa idosa Marcela Giovanna está aqui Marcela e mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer desse compromisso né que eu sinto e da responsabilidade está aqui falando sobre e por o idoso canalizado que muitas vezes é indivíduo que possamos trilhar caminhos né do lugar da ILPI junto da assistência e junto da saúde que possamos ter um olhar para a ILPI particular porque essa ILPI tem tomado a rede de garantia de atenção a essa pessoa idosa e principalmente que possamos também valorizar o profissional que está dentro da ILPI assim como o cuidador de idoso técnico de enfermagem psicólogo assistentes sociais e tantos outros que são fundamentais para que esse idoso esteja bem atendido e tenha uma melhor qualidade de vida obrigada mais uma vez grande responsabilidade está aqui todo o material do SEMAS voltado para a rede SEMAS 3G e assim como da frente das ILPI que a gente faz parte da frente nacional de fortalecimento de conselho que estão nas redes sociais e à disposição de todos para somar para a discussão muito obrigada e uma boa tarde a todos excelente Marcela muito obrigada pela participação e nós sabemos aí da importância de nós termos aí as nossas instituições de longa permanência com equipe multiprofissional né com condições de fazer um bom atendimento e cada vez mais vai sendo aí a última alternativa de encaminhamento do idoso né a última alternativa nós precisamos trabalhar muito centros dias né família acolhedora nós precisamos trabalhar outras alternativas que possam combater e dificultar uma das violências que acontece contra o idoso que é o abandono e que infelizmente acaba acontecendo muito quando nós temos as instituições de longa permanência como retaguarda a família acaba levando para lá o idoso e ele ali fica sem uma visita sem um acompanhamento da família apenas institucionalizado né então tendo como a instituição a sua casa o seu lar né então é importante que a gente tenha esse essa preocupação mas que as instituições que existirem que elas possam ter essa estrutura para esse atendimento integral para que o nosso idoso tenha uma vida mais digna Vânia para se considerar as finais Gostaria de agradecer a todos né também gostei muito aprendi muito com cada um de vocês agradecer essa oportunidade em nome da Frente Nacional aqui na representação do Estado do Maranhão e deixar como deixa de que eu penso de que o melhor caminho é a gente pensar na linha de cuidado eu acho que a linha de cuidado ela vai ao encontro de tudo isso que a gente está discutindo ela interconecta todos os ministérios todas as secretarias todos os serviços e a gente começa a falar sobre um projeto terapêutico singular para cada idoso nosso que está aí institucionalizado nesse nosso grande Brasil então muito obrigada mais uma vez e uma boa sorte para todos nós obrigada muito obrigada pela participação Helena Pataro tá aí Helena Olá deputada mais uma vez agradecer ao convite a possibilidade de estarmos aqui quero registrar que numa sociedade envelhecida como a nossa onde nós temos uma mudança importante no perfil das famílias pensar nas instituições de longa permanência é uma alternativa prioritária não um lugar de depósito de abandono mas como uma opção de cuidado efetivo e compartilhado as ILPI precisam de apoio os idosos que residem nas instituições de longa permanência também precisam de apoio a ILPI não pode mais ser vista como a última porta ela precisa ser vista e investida como um espaço de proteção e de cuidado e não de violências e de abandono obrigada em nome do Estado da Bahia da Secretaria de Saúde do Estado e da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência nós nos colocamos na disposição e agradecemos esse importante espaço obrigada Obrigada Helena eu continuo assim com a minha convicção de que institucionalizar deve ser a última alternativa acho que o idoso ele precisa estar com a família o vínculo familiar ele precisa ser preservado e a última instância é a institucionalização e eu falo disso para o idoso para a criança eu sempre acho que institucionalizar é quando não tem outra alternativa mas nem por isso eu acho que as instituições têm que ser abandonadas que elas não tenham que ter estrutura para apoiar os nossos idosos acho que elas têm que ser bem estruturadas bem adequadas muito dignas mas é um espaço que o idoso vai ter só se realmente a família não quiser não puder de forma nenhuma cuidar mas a gente ainda acredita que o lugar primeiro mais importante para o idoso é o vínculo familiar é estar na convivência familiar e nós vamos sempre defender isso queria Natália estar aí conosco Natália estou sim eu quero agradecer pela oportunidade de participar dessa audiência e que a gente possa estar junto nessa luta para que a gente tenha outras portas e outras retaguardas para o cuidado no domicílio porque hoje infelizmente a gente tem a ILPI inscrita como última porta mas tem outras estratégias de suporte familiar de apoio à família para o cuidado no domicílio então acho que essa construção da política nacional de cuidados ela é primordial ela é imprescindível para que a gente tenha sim um cuidado de qualidade para que a gente possa sim ter uma política de cuidados que reconheça a importância do cuidador e para isso o cuidador ser uma profissão regulamentada e também a importância da equipe multiprofissional e que a gente sim invista no cuidado e invista entenda o cuidado da pessoa idosa como um investimento na pessoa humana e no cuidado digno então quero agradecer e dizer que tanto pela Frente Nacional de Fortalecimentos e a ILPI tanto pela Universidade pela FUC Minas onde eu estou vinculada a gente segue sempre a disposição para estar juntos nessa luta porque para nós como a Helena colocou a vida de toda pessoa institucionalizada e de toda pessoa idosa importa obrigada obrigada eu queria agradecer a participação de todos dizer que nós participamos dessas ações queríamos parabenizar a Frente Nacional de Defesa e ILPIs que nós estamos aqui justamente para trazer respostas nós defendemos aí o Plano Nacional do Cuidado nós queremos sim que nós tenhamos políticas públicas de cuidado efetivas no nosso país estamos caminhando para isso precisamos garantir isso ao povo brasileiro principalmente a um povo que tem a população idosa que cresce a cada dia e entendemos a importância de nós termos sim como a Natália colocou aqui as alternativas alternativas para que a gente possa ter esse idoso bem cuidado bem tratado e tenha a oportunidade de ter até o fim da sua vida o convívio familiar o convívio familiar é importante para qualquer pessoa e é muito importante que a gente possa ter infelizmente essa não é nossa realidade nossa realidade é que nós temos muitos 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 idosos que são abandonados que não tem quem cuide que não tem onde está e por isso a importância de nós termos aí essa preocupação de nós podermos organizar o atendimento institucional ao idoso nós precisamos trabalhar essa frente mas a gente sabe que o nosso sonho seria que todos os idosos estivessem junto às suas famílias tendo amor carinho e proteção então aqui a gente encerra com essa esperança e eu queria aqui parabenizar todos vocês que se juntam nessa grande frente em favor da pessoa idosa que nós possamos nos fortalecer aqui também no congresso hoje nós temos essa comissão que trabalha muito em defesa dos direitos da pessoa idosa temos aí várias pautas de grande relevância e com certeza a ILPI é uma das nossas preocupações é uma das nossas pautas prioritárias e nós queremos muito que elas estejam cada vez mais estruturadas então fica aqui o nosso carinho o nosso abraço que Deus abençoe muito a força o trabalho a dedicação de cada um de vocês que luta por isso todos os dias a gente tem aqui representante do Maranhão da Bahia de Minas são muito bem-vindas e foi muito bom poder compartilhar essas experiências que Deus nos abençoe a todos eu encerro aqui agradecendo a Rafaela toda a equipe da comissão do idoso eu encerro aqui essa comissão essa audiência pública essa reunião de audiência pública peço a Deus que proteja todos nós um abraço carinhoso a todos muito obrigada pela participação de vocês e aí Obrigado.